Fala meu povo, tudo bom com vocês? Eu sou a Cris. Peraí, a gente vai falar Fala Meu Povo? Não. Não. Oiê, tudo bom com vocês? Eu sou a Cris. Eu sou o Panda Mendes. E esse daqui é o Eu Invisível. Se você não sabe o que significa essa expressão, sugiro assistir ao primeiro episódio do Eu Invisível. O episódio piloto. Nosso episódio piloto, a gente explica um pouquinho do conceito desse podcast, videocast. E você pode entender um pouquinho melhor por onde flui nosso pensamento. É. E hoje a gente vai falar sobre nossas escolhas profissionais. Aquela eterna indecisão. Dinheiro ou felicidade? Ética profissional ou status social? O que a gente espera disso que vai acompanhar nossa vida inteira? É verdade. Ou pelo menos é o que a gente imagina no começo, mas a gente sempre pode recalcular rota. Então hoje a gente vai desbravar um pouquinho esse tema. E eu já te convido a seguir o nosso podcast aqui no Spotify e no YouTube também. Conta pra gente aonde você tá assistindo. Boa. Avalia o nosso perfil, é muito importante. E se você estiver no YouTube, não esqueça de já deixar o seu like e o seu comentário. Você pode falar agora só um, oiê, estou dando play no episódio. Ou esperar até o final. Ou ir comentando junto com a gente ao longo da conversa. Afinal de contas, a ideia é que você se sinta aqui, sentado nesse sofá junto com a gente e a Leia, conversando sobre todas as coisas que a gente for desbravando. Espero que você esteja confortável, que a ideia aqui não é desconfortar ninguém. Exato. No máximo, fazer algumas provocações. E talvez abalem o seu eu invisível. Vem junto com a gente então. Panda Mendes, quer iniciar esse diálogo? Eu fui surpreendido por uma imagenzinha de Instagram que dizia, se dinheiro não fosse um problema, qual profissão você teria? Nossa. E aí, cara, eu fiquei... Foi embora, né? Minutos ali pensando e falando, é realmente, se não fosse um problema de dinheiro, o que eu escolheria? Será que eu teria outra vida? E se eu soubesse disso? Se eu soubesse dessas informações? Se eu tivesse refletido sobre isso? Se eu fosse guiado de uma forma diferente? Será que a minha vida seria diferente? E aí eu fui expandindo esses pensamentos, essas reflexões. Eu falei, cara, isso é muito invisível. Mas é, né? Porque eu acho que essa escolha, ela é colocada no nosso colo desde a nossa primeira infância. Quando a gente está na casa da família, sempre tem alguém que fala, o que você quer ser quando crescer? É uma pergunta que é projetada na nossa mente desde sempre. E a gente cria essa grande expectativa de, ok, o que eu serei quando eu crescer? Como eu vou contribuir com essa sociedade? É complicado. Você acha que nós somos livres para seguir nossas aspirações e paixões profissionais? Eu acho que de alguma forma sim. Só que todo mundo do nosso meio, seja familiar, amigos, na escola, vai colocando problemas e soluções em tudo que a gente fala. E aí a gente vai se influenciando, né? É, eu acho que existe uma grande sequência de frustrações com quem a gente lida de alguma forma, né? Porque dependendo, por exemplo, das frustrações dos nossos pais, eles afetam a gente diretamente nas nossas escolhas. Porque eles querem o nosso melhor. E dos sucessos também, né? Quantas pessoas não são filhas de médicos e por isso decide seguir carreira? Porque acha que aquilo ali é o ideal profissional que vai resolver todos os seus problemas no futuro, né? Dá para pensar muito sobre liberdade nisso, né? Porque se as nossas escolhas são limitadas pelas frustrações de outras pessoas, ou pelos achismos de outras pessoas, a gente é livre para pensar e sentir. A gente é livre para seguir os nossos impulsos. E acho que numa primeira instância, não. Então, numa primeira instância, a gente está perdido no mundo. A gente não sabe de nada. A gente não sabe como o mundo funciona. E aí a gente começa a seguir muito indicações de outras pessoas sobre aquilo que elas acham, né? Até o momento que a gente se frustra também. Até o momento que a gente começa a pensar sobre as nossas escolhas. E sobre o que a gente gosta. Sobre o que a gente tem talento. É isso que eu ia falar. É muito uma mistura de talento, com expectativa, com sonhos também, com aquilo que a gente divide com a gente internamente, né? Eu lembro que quando eu era criança eu escrevia. Quando eu estava na adolescência eu escrevia. E eu lembro de falar, por exemplo, para minha mãe uma vez assim, Ah, eu queria muito fazer faculdade de letras. Português e inglês. E o objetivo era escrever. E a minha mãe falou, não, mas ser professor não dá dinheiro. E aí eu fiquei, mas eu não falei que eu quero ser professora, sabe? Mas isso ficou na minha cabeça que eu ia gastar ali 4, 5 anos de uma faculdade que não ia me dar um emprego, por exemplo. Que era o que ela me projetava, né? Então isso é muito errado também. Não estou dizendo que a minha mãe errou. Ela, enfim, fazia o que podia. Todo mundo faz o que está dentro da capacidade até da sua própria educação também. E a minha mãe, ela foi uma pessoa que fez normal. Aquele curso normal. Normalista. Que era para ser professora. Tanto que quando ela foi voltar a estudar já adulta, ela queria muito fazer pedagogia. Ela só fez psicologia porque não tinha vaga em pedagogia. Não abriu turma porque não tinha gente suficiente. Aí a Estácio na época falou, quer fazer psicologia? Sua nota dá para ir. Aí ela foi e se apaixonou. Mas não era o plano inicial. Caramba, não sabia disso. Ela tinha uma certa resistência a essa carreira de professora, mesmo amando muito. O preço de uma boa condição financeira na vida suga qualquer possibilidade de você seguir uma paixão verdadeira. De você realizar seus sonhos. Porque boleto chega para todo mundo. Boleto chega para todo mundo. E a necessidade a gente tem que sobreviver. Sim, exatamente. Quando colocam opções de escolhas na nossa frente. Estão me olhando, gente, porque é a primeira vez que a gente grava aqui. Desculpa. Toda hora eu fico olhando se está tudo bem o meu perfil. O meu perfil está bom? Comentem. Como é que essas limitações impostas para ter uma boa condição financeira suga as explorações nossas sobre nossas paixões verdadeiras? Eu sempre pensei em fazer filosofia, mas eu sempre coloquei como primeiro plano ter uma boa condição financeira. E aí eu via, por exemplo, que trabalhar com informática na época da minha adolescência era uma forma de obter uma boa condição financeira de uma forma técnica. No início dos anos 2000, informática era o auge do sucesso. Era o que dava para você a garantia de um futuro. Afinal de contas, o mundo seria grande tecnológico e tudo mais. Eu cursei no ensino médio técnico e informática. Meu primeiro emprego foi como programador. E aí minha primeira faculdade foi análise de sistemas para complementar essa ideia. A minha ideia inicial era ser dona de empresa. Mas isso é tão vago. E eu não fui direcionado bem. Não tinha alguém que falasse, tá, se você quiser ser dona de empresa, você tem que estudar em empreendedorismo. Você tem que fazer uma administração. Você tem que pensar em como realmente uma empresa funciona. E não como o produto vai funcionar, né? Se você tiver uma empresa, por exemplo, de programação, de fábrica de software, o funcionário que faz aquele produto é o funcionário que pensa realmente em como vai ser programado aquilo. Mas o dono da empresa não necessariamente. Não necessariamente. Ele precisa conhecer o negócio, ele precisa entender. Não necessariamente, ele conhece tecnicamente aquilo ali. Exato. Ele pode ter projetos, ideias e vontades que não tem nada a ver com conhecimento técnico. Ele pode contratar pessoas que realizem o sonho dele. Tem muito isso também, né? Eu, por exemplo, quando eu estava na escola, que eu fui fazer o teste psicotécnico, né? Para descobrir o que eu faria no vestibular. Porque no terceiro ano do ensino médio, eu não tinha noção do que faria na faculdade. Toda hora eu tinha uma ideia diferente. Teve uma feira de profissões na minha escola, que foram vários profissionais de várias áreas diferentes. E aí eu tive a oportunidade de conversar com várias pessoas. E eu saí dessa feira certa de que eu faria medicina. Que eu ia me especializar em neurologia pediátrica. Porque eu tinha certeza que os filhos das pessoas da minha geração não seriam muito boas, assim, das ideias. Por vários motivos. Que hoje eu entendo que o meu pensamento também, ele era muito atrelado ao que eu via os meus amigos vivendo. Sim. No caso, na época eu tinha 17 anos. Então já tinha ali muita gente desviada dos seus caminhos saudáveis. Vou elaborar desse jeito. E eu falava, cara, não vai dar certo isso. O jeito que essas pessoas agem, o jeito que elas pensam, as coisas que elas fazem com os corpos delas, isso não vai dar certo. Eu preciso fazer neurologia pediátrica para cuidar dos filhos dessas pessoas. Que hoje, convenhamos, é a geração Z. Ah. E se eu tivesse feito neurologia pediátrica. Para cuidar da geração Z, não teria trabalho. Pensa bem. Porque muito tem se discutido realmente sobre saúde mental. Não tem nada a ver, obviamente. Tem psiquiatria, tem psicologia, tem neurologia. São várias camadas. De alguma forma, eu consigo ver que a crise de 17 anos elaborou um pensamento muito interessante. Muito diferente do comum, né? Exato. Porque os nossos amigos, e eu estou incluído nessa, a perspectiva de você ter uma profissão, de você ter uma carreira, não estava atrelada a um bem comum. E estava atrelada a ter um status social diferenciado. Sim. É claro que você, se você for, seguisse nesse caminho e se tornasse médica de alguma forma, o médico, ele tem um status social diferente. Sim. Né? Mas eu não pensei no status social. Você não pensou no status social. Mas você acha que o status social está diretamente conectado à quantidade de dinheiro que uma pessoa tem? Não. Você acha que não? Eu acho que aos olhos dos outros, sim. Ah. Mas aos olhos da própria pessoa, não, talvez. Como assim? Eu acho que tem muita gente que não é considerada rica na sociedade e que aos olhos dela mesma, ela tem um status social alto. Ah, então a pessoal, a perspectiva de status social, não depende do outro? Então, eu acho que tem visões diferentes da mesma coisa. Se você colocar lá na pirâmide de salários e de classe média, classe alta, classe baixa, classe A, B e C, enfim. Ou seja, qual estudo você estiver seguindo, você consegue encaixar as pessoas. Por exemplo, nós. Nós não somos pessoas ricas. Nós não somos pessoas que estão na classe alta ou na classe A+, qualquer coisa assim. Mas eu acho que o fato da gente se alimentar constantemente com conhecimento, com informação, coloca a gente num status social até mais elevado que muita gente que está na classe A, na classe super alta, sim. É uma galera que tem muito dinheiro na conta, é uma galera que viaja o mundo inteiro, mas que nem sempre agrega conhecimento. É, mas eu acho que essa perspectiva pessoal nossa não reflete a sociedade. Não, não reflete a sociedade, eu acho, também. É, porque... Ela é muito pessoal, assim. Toda empresa, ele trabalha um senso de hierarquia, onde quem tem um cargo maior ganha mais. Então, quem tem um status dentro da empresa, ganha mais. Sim. E aí, ele tem maior valor para a sociedade de alguma forma, pelo cargo que ele ocupa. Coloca esse cenário que você falou na internet. No YouTube, a gente tem quase 200 mil inscritos no nosso canal. Sim. E a gente trabalha com isso há 12 anos. Se você colocar no status social da internet, nós somos como se a gente fosse analista sênior numa empresa, mesmo com uma carreira de 12 anos. Sendo que as pessoas esperariam que a gente já fosse um gerente, um diretor. Ou seja, pelo tempo de carreira, as pessoas já esperariam que a gente tivesse milhões de seguidores. Comparando com o que a internet considera status social, né? Aí, a gente tem, sei lá, no Instagram, 240 mil seguidores. Analista também, de acordo com os olhos sociais da internet. É como se a gente tivesse o tempo todo correndo, correndo, correndo. Girando a rodinha operacional. E nunca realmente alcançando o status social que a internet definiu para quem cria conteúdo. Para quem é influenciador, etc. Então, mas eu ainda acho que essa perspectiva é limitada, comparada com o comum da sociedade. A ideia da pergunta é, se dinheiro não for um problema, qual profissão você teria? E aí você já começa a refletir sobre as suas escolhas iniciais. Sobre a pressão que a sociedade coloca em cima de você. Em tanto a sociedade, as pessoas mais próximas, a família, os amigos. Você vai se encaixando em outros nichos sociais, quando você começa a trabalhar. O seu patrão também coloca essa pressão em cima de você. Tá, você precisa ter mais responsabilidade e trabalhar cada vez mais para ir subindo de status dentro da empresa. Sempre é uma perspectiva hierárquica. Porque ele coloca em vista que você cresce a partir do momento em que você assume a posição dele. E você só cresce se ele assumir uma posição maior. Então, existe esse degrau social que é utópico, né? Sim. E exige muito porque você começa a ver tudo e todos ao seu redor como uma concorrência direta. Eu vejo muito no Twitter, às vezes, uns comentários, assim, de umas pessoas falando assim. Nossa, eu dediquei minha vida para essa empresa. Eu fiz cursos. Eu abri mão de várias conquistas pessoais. Deixei de ter filho. Abri mão da educação, de estar perto da educação do meu filho. Para eu fazer cursos, para eu viajar, para eu participar disso, participar daquilo. De repente, num primeiro corte de uma crise financeira, eu fui uma das primeiras a ser demitida. Sim. Muito na pandemia, né? Exato. E as pessoas ficam pensando assim. Tá, mas de que adianta esse tempo todo que eu dediquei aquilo ali? Exato. Para realmente seguir aquela escadinha da hierarquia. Eu lembro, quando eu trabalhava no RH, eu era assistente. Não era nem um, dois, três, nada disso. Era assistente administrativo. Era zero? Zero. Eu lembro que depois de um ano e meio, assim, trabalhando como assistente, eu já era formada em administração. Fui falar com o meu chefe e eu falei assim, tá, qual é o próximo passo? É. Aí ele, como assim? Aí eu falei, assistente administrativo, beleza, muito legal, mas e aí? Para onde eu vou depois disso? Ah, você pode ir para assistente administrativo dois. Tá, mas o que eu tenho que fazer para ser... Porque assim, é tempo de casa, é currículo, é entrega, é um projeto que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para ser essa pessoa assistente administrativo dois? Ele falou, não, pode deixar que eu vou conversar com o diretor. Ou seja, eu não precisaria fazer nada. Aham. Você já faz o suficiente. Ele foi e conseguiu me colocar como assistente administrativo dois. Passou um ano de novo e eu fui até ele. Eu sou muita pessoa do conto, né, Dani? Ou te contaram uma parábola e aí, mais um ano se passou. E aí eu fui até ele de novo e falei assim, tá, e agora? Ele agora o quê? Aí eu falei, para onde eu vou agora? Vou morrer assistente administrativo dois? Porque assim, existia um coordenador e um gerente, que era ele. Tinha eu e mais duas pessoas de assistente e uma analista. E aí eu pensei, eu preciso derrubar essa analista para ser uma analista? Acontece isso na carreira, né, de muita gente do tipo, você precisa esperar essa pessoa se aposentar para você crescer. Porque essa pessoa é boa. Ou sair dali para outro cargo. E aí ele falou isso? Não, eu acho que você tem que procurar uma outra vaga em outra área daqui da empresa se você quiser crescer, porque na nossa área não tem como você crescer mais. Acima de mim tinham três pessoas, cada uma ocupando um cargo. E foi isso que eu fiz. Mas qual o objetivo? Naquela época, o meu objetivo era crescer na empresa, seguir o plano de carreira e ser uma profissional de sucesso na área que eu escolhi. E o que é sucesso? Naquela época, era realmente ocupar cargos mais altos de liderança na empresa e conseguir contribuir de alguma forma como gestão. Deixar de ser operacional e agregar aquela empresa com o meu intelecto e a minha visão profissional para que eu realmente fosse alguém que ocupasse um cargo alto ali. Mas em algum momento eu consegui ir para outra área, consegui virar analista, cresci dentro da curva de analista. Só que, de novo, eu bati na mesma parede. Era uma área que tinham três analistas... Você não se sente satisfeito, né? Era uma área que tinham três analistas e dois coordenadores, que eram idosos já. Então eles precisavam se aposentar para dois dos três analistas virarem coordenadores. Eu era a analista mais jovem na área. Sim. Então não seria eu. Quantos dez anos mais eu ficaria sentada ali apertando a mesma tecla até virar coordenadora daquela área? E aí o que você fez? Pedi demissão. Para fazer o quê? Para abrir a minha própria empresa. Por quê? Porque eu entendi que se eu fosse a minha própria velha da lancha... Entendi. Talvez eu fosse mais feliz. Não era sobre o cargo. Era sobre o controle mesmo e o quanto aquilo ali, aquela meta de chegar no topo... É, do quanto a estrutura e a meta de chegar no topo da pirâmide consumia a minha criatividade. Parece que você ter uma satisfação financeira é equidistante de seguir sua verdadeira paixão. A gente é colocado nessa progressão... Sim. De precisar subir numa hierarquia financeira para ganhar mais, comprar mais e contar para as pessoas que estamos próximas de nós... Que a gente está evoluindo de alguma forma. E aí parece que a evolução está diretamente atrelada à sua saúde financeira, ao seu status social. Porque você sobe de status social. Se de repente você chega entre os seus amigos, que têm seus vinte e poucos anos... E você é a primeira a falar... Me tornei gerente. Parece que você está evoluindo alguma coisa que os outros não estão. Mas no seu íntimo, a gente não sente isso. A sua insatisfação de chegar para a pessoa e perguntar... Tá, e qual é o próximo passo? É porque, primeiro, não é claro isso. Não. E segundo, não tem sentido. Não, a gente está sempre em busca da cenoura. Sempre correndo atrás da cenoura. Isso. Só que eu acho que chega um momento da vida que a prioridade muda. Eu vi um vídeo recentemente da Jodie Foster... E eu até fiz um vídeo lá no meu Instagram falando disso... Sim. Que ela acabou de completar 60 anos. E ela falou assim... No dia que eu fiz 60 anos, eu olhei para as coisas e eu falei... Tá tudo bem. Ela falou... Eu parei de competir com o meu eu do passado. E aí eu fiquei pensando... Gente, é isso. A gente não está competindo no mercado. A gente não está competindo com os nossos amigos. A gente não está competindo com as pessoas que estão na mesma área de atuação que a gente. A gente está competindo com a gente mesmo. Isso. A gente está o tempo todo tentando satisfazer o ego do nosso eu do passado. Que é colocado na nossa cabeça por outras pessoas. Construção externa, né? E não ficando satisfeito o tempo inteiro. Porque o nosso eu do presente, nessa luta contra o nosso eu do passado, ele está sempre agregando novos sonhos e recalculando rota. E criando novos projetos e novas metas. Porque você nunca chega lá. Nunca chega lá. Porque o lá é o tópico. Exato. E aí o seu eu do futuro... É sempre um lá que alguém conta. Exato. E quando você projeta o seu eu do futuro, ele está sempre frustrado. Porque ele nunca alcançou o que o eu do passado planejou um dia. O que eu falo de equidistante, dessa desenvolvimento financeiro e a vida profissional, a verdadeira paixão, é sobre essa satisfação. Porque no momento que a gente decidiu olhar para a nossa empresa e falar, cara, isso não tem sentido. Sim. Talvez o que tenha sentido é abrir a nossa própria empresa e construir através dos nossos talentos, das nossas habilidades, alguma coisa diferente. E aí a gente viu a internet como uma possibilidade de trabalhar realmente os nossos talentos. Sim. Tanto que tudo que a gente construiu foi uma bola compartilhada, mas não tinha como objetivo uma satisfação financeira. Tinha como objetivo uma necessidade de suprir essa paixão verdadeira. Nós sempre gostamos de nos comunicar, nós sempre gostamos de levar alguma coisa, mas nunca foi por nós. Porque o primeiro site que você construiu era com o objetivo de informar alguém, com o objetivo de trocar informação. Sim. E eu acho que cai na ficha que você falou, ah, tem um momento em que a cabeça vira. Tem um momento em que a pessoa começa a se questionar tanto sobre o que ela faz, que ou ela baixa a cabeça e fica insatisfeita, independente da escala social que ela tem. Do que acontecer. Da carreira que ela ocupe, ou ela começa a trabalhar dentro dela o que não foi atribuído atenção no início da vida dela. Qual é de fato o seu talento? Qual é de fato as suas habilidades? Você pode trabalhar as suas habilidades e desempenhar na sua carreira aquilo que você tem hoje? Nós vimos que não. Não tinha como a gente desempenhar o que a gente tinha dentro de nós com uma paixão verdadeira dentro das carreiras que a gente ocupava. Sim. A gente abandonou e falou, não, vamos se aventurar aqui. A gente descobriu infelicidade naquilo ali. É, e não tinha como almejar felicidade. Sim. Porque não era sobre obter uma nova posição dentro do mercado, dentro da empresa. Não era sobre aquilo. Não tinha sentido. Sim. E isso muda completamente a perspectiva de se encaixar socialmente. Voltando à pergunta. Se dinheiro não for um problema, você faria a profissão que você faz? Naquela época, a gente responderia que não. E hoje, a gente responde que sim, com muita certeza, porque a profissão que a gente faz hoje não dá dinheiro. Exato. Não dá. Não dá dinheiro. Tudo que a gente faz, todo o conteúdo que a gente cria, todos os vídeos que a gente produz, todo o tempo investido. Muita gente fala assim, nossa, assiste a série tal. Isso vem de pessoas que não conhecem a gente pessoalmente, na maioria das vezes. A gente confia nisso, vai lá. Investe oito, dez horas. Primeiro, a gente investe no valor do streaming, investe em oito, dez horas assistindo uma série. Ou seja, a gente gasta luz, a gente gasta dinheiro com comida, a gente gasta o nosso tempo para estar ali assistindo uma série, para gravar um vídeo de meia hora, quarenta minutos, às vezes dois, três vídeos, sem a menor garantia de que aquilo ali vai gerar algum retorno financeiro. Se você pergunta assim, tá, mas vale a pena? Funciona para você? Funciona. Porque eu acho que a visão que a gente tem de determinadas coisas que a gente fala, de que a gente interpreta, o nosso ponto de vista, hoje, ele tem uma cotação para a gente muito mais alta do que qualquer valor monetário. É, ainda existem na nossa vida algumas armadilhas que levam a gente para pensar como a gente pensava dentro das empresas. Sim, o tempo todo. As armadilhas, por exemplo, ah, você é considerado diferente se você atinge tanto número de seguidores. Exatamente. Você é considerado diferente se o seu trabalho viraliza de alguma forma. Sim. Se o seu conhecimento é reconhecido. Sim. Nos comentários. Então, você precisa ser afagado o tempo todo, o seu ego precisa ser afagado. Viver no mundo capitalista, né? Então, é, o que eu refleto sobre isso é, o problema é gerado da satisfação financeira, é gerado o tempo todo. Então, a gente conseguiu fugir, entre aspas, dessa cobrança gigantesca do que não foi dado atenção no início da nossa vida educacional, de perspectiva profissional, e a gente ainda cai nessas armadilhas de cobrança pessoal quando a gente não obtém uma resposta direta àquilo que esperam, que alguma entidade que a gente não vê, espera da gente como resposta. Existe ainda essa armadilha o tempo todo, né? Existe, mas eu acho que ela faz parte da vida e, de alguma forma... Mas tem como equilibrar? Então, eu acho que, de alguma forma, ela até motiva. É isso que a Jodie Foster falou. Você está em eterna luta com o seu eu do passado. Seu eu do passado toma decisões, mas é o seu eu do presente que arca com as consequências dessas decisões. Sim. E é o seu eu do futuro que sabe se aquilo ali foi persistência ou teimosia. Você nunca está num status de satisfação plena, porque mesmo o seu eu do futuro, que descobre se aquilo ali foi persistência ou teimosia, não está sentado numa cadeira de balanço olhando a natureza passar. Provavelmente, ele está construindo uma outra coisa em cima daquilo ali. Ele está em constante competição e guerra com o eu do passado. Essa dinâmica coloca tudo numa perspectiva de que eu sou uma pessoa com ansiedade, com tag. Ou seja, a ansiedade me trava. Sim. Ela me bloqueia. Sim. Ela cria muros altíssimos que eu mesmo preciso escalar para passar do que poderia ser uma poça d'água. Lidar com isso já é uma terceira guerra. A possibilidade da poça d'água cria um obstáculo gigantesco antes da poça d'água. Exato. Então, isso já é uma guerra que eu travo para simplesmente fazer o meu eu do presente dar um passo. Se eu parar para analisar que quando eu passo dessa poça, o meu eu do futuro olha para trás e fala, nossa, mas era uma poça. Era só uma poça. Não era um muro. Trabalhar com essa perspectiva está fazendo com que o muro diminua. A cada vez que eu preciso passar por ele, ele está menor. Porque eu projeto a minha mente no meu eu do futuro. E eu falo, olha de outra perspectiva para essa poça. Ela é uma poça ou ela é um muro? Eu converso assim comigo agora. Pensando nisso, eu acho que independente de ter ansiedade ou não, de enxergar uma poça ou um muro, esse diálogo é o que a gente precisa exercitar. Tentar dialogar com carinho, com esse possível eu do futuro. Tentar projetar esses cenários e entender o quanto de esforço você vai dedicar em determinados momentos da sua vida e se é isso realmente que você quer fazer. Quais são os frutos de cada esforço que você está se colocando? É realmente isso que você quer? É por você? É pelo outro? Na maioria das vezes é pelo outro, né? Se é colocado na nossa cabeça que existem profissões que valem mais do que as outras. E eu estou pensando inclusive nisso. Tipo, tem profissão que tem maior valor social do que outra? Porque teoricamente, sim. Dentro desse desempenho que a gente tem que ocupar dentro de uma carreira ou dentro de uma escolha, existem profissões que valem mais. Mas na época que a gente estava estudando, era falado abertamente que qualquer advogado, médico, engenheiro tinha um valor social gigantesco, né? Sim. Eram doutores da sociedade. Meu pai passou por isso. A ideia do meu pai era fazer vestibular para engenharia. Sim. E ele tentou durante muito tempo, não passou. Hoje ele sabe que provavelmente pela nota ele passou em alguma nota de repescagem. Aham. Mas ele não sabia nem que existia isso na época. Ele acabou fazendo faculdade particular de matemática. Virou matemática. Ele não seguiu carreira nem como engenheiro, nem como matemático. Mas ele alcançou cargos de liderança em grandes empresas. Sim. Cargos que geralmente eram dados a engenheiros. Engenheiros. O caminho dele seguiu por algo que ele projetava e planejava, mas de outra forma. É. Ele pulou outras poças para chegar ali. E é interessante, né? Porque a faculdade de matemática para o seu pai, ela trouxe... Ela foi um tapa-buraco, né? É, mas ela trouxe para ele uma sagacidade e uma velocidade de pensamento muito grande. Total. Que é exigido de um cargo de liderança. Sim, mas se você perguntar para qualquer pessoa quem vale mais um matemático ou um engenheiro, a maioria vai falar que é um engenheiro. Mas isso é justo? Não. Porque não é sobre o título. Um exemplo que a gente descobriu recentemente, o Maidana, nosso amigo. Sim. Ele é veterinário. Ele é veterinário. Ele contou numa conversa para a gente, uma coisa que nunca que eu imaginaria que era assim, que se ele estiver num restaurante e alguém passar mal, não tiver nenhum médico, nem nada assim para atender, ele é obrigado pelo juramento dele como médico veterinário, que é medicina, a atender. Porque ele está pronto para atender uma pessoa, para socorrer uma pessoa. É, de lutar por aquela vida. Mas aí também o entretenimento já mostrou isso para a gente. Quantos conteúdos de séries e filmes a gente já não viu, principalmente no submundo do crime, as pessoas sendo atendidas e falando, mas você é médico? A pessoa falando, eu sou veterinário. Isso já aconteceu um milhão de vezes no entretenimento. Por que a gente nunca prestou atenção nisso? São pessoas preparadas para atender outra pessoa. Nós somos animais. Por que a gente discrimina os animais colocando eles abaixo de nós? Se nós também somos animais na natureza. Sim. Quando você começa a olhar as mesmas coisas, as mesmas peças, por uma perspectiva, tirando os filtros do preconceito, da comparação, da balança, do status social, você fala, caraca, todo mundo igual nesse inferno. Por que que? Por que que? Porque teoricamente, a nossa vontade de trabalhar seria para construir uma sociedade melhor. Sim. Né? Todo mundo ocupa o seu cargo. Todo mundo tem uma função social. Sim. E aí a sociedade vai conseguir prosperar se todo mundo ocupar o seu cargo. Mas aí quando você coloca um desempenho financeiro para ser desempenhado ali no meio, como objetivo, você começa a caminhar por uma trilha individualista, né? E aí você começa a ver todos os outros como diferentes de você. Sim. Onde só o seu importa. E aí você começa a ser antiético. É isso que você falou. Poxa, então para eu subir na minha carreira, eu preciso que essa pessoa... É, derrubar o outro. É. É uma eterna competição, né? É. E aí eu fico pensando. Se não tivesse isso. Se a meritocracia acontecesse independente do outro. Não, nem meritocracia. Porque meritocracia não existe. O exemplo do seu pai é um exemplo de que meritocracia não existe. É. As habilidades dele supriram totalmente a necessidade de ter alguém como ele naquele momento de liderança em algum momento. Sim. Tinham pessoas que estudaram para estar naquela posição, mas não estavam. Uhum. Porque as habilidades dele e a visão dele de mundo fez com que os atributos pessoais dele fossem muito superiores. Sim. Aos atributos de outras pessoas que estudaram para estar ali. Uhum. Certo? Então não é só sobre educação. É sobre a sua visão de mundo. No caso dele, a verdadeira paixão dele fez com que ele desempenhasse um papel social. No nosso caso, a mesma coisa. A gente começou a ver que o nosso desempenho social não obteria um sucesso pessoal, uma qualidade de vida elevada, se a gente continuasse no mesmo trilho. No mesmo caminho que falaram para a gente seguir. E a gente só saiu daquela trilha. Cara, não. Eu não vou continuar nesse caminho. Não é isso que eu quero. Porque as pessoas estão caminhando, porque eu sei a satisfação daquela pessoa que estão falando que eu deveria estar, não é real. Sim. Não existe satisfação. Existe um montão de pessoas insatisfeitas, porque obter cada vez... Todo mundo girando o mesmo parafuso, apertando o mesmo parafuso. Com a expectativa do parafuso virar uma outra coisa em um determinado momento. Aí, a pergunta que eu quero te fazer é, não existe mais essa preocupação financeira. Vamos supor que não exista mais. Você acha que os profissionais, atributos profissionais como, por exemplo, motivação, criatividade e até o significado do trabalho se altera totalmente? Eu não trabalho mais porque eu vou evoluir e progredir. Então, por exemplo, a pessoa que conseguiu a promoção dela, conseguiu para obter um outro significado de trabalho. Então, aquela pessoa conseguiu e eu não. Tudo bem. Ela vai desempenhar o trabalho dela. Eu não vou me sentir desmotivado e aí eu vou ter outras ferramentas de criatividade para saber qual é o valor, o meu valor pessoal e social. Automaticamente, a minha definição de trabalho se altera. A minha visão de carreira se altera. E isso vai ser atribuído para a minha qualidade de vida. Se eu sair do meu trabalho feliz, muito provavelmente eu vou ter uma relação pessoal feliz. Porque as minhas frustrações não vão ser levadas para a minha casa. É muito do quão bem resolvido você está com o que você está fazendo. Como assim? Por exemplo, eu acho que se eu pensar hoje o que eu considero sucesso e o que eu pensava que era sucesso há 10 anos atrás, a coisa não tem nada a ver com a outra mais. O que você pensava e o que é sucesso? Há 10 anos atrás, assim, pensando que a gente cria conteúdo há 12 anos. Então, há 10 anos atrás, a gente tinha 2 anos que estava criando conteúdo e a gente não tinha ainda saído dos nossos empregos tradicionais, conservadores, para criar conteúdo como profissão. Eu acho que eu enxergava como sucesso profissional, eu consegui realizar todos os meus sonhos capitalistas. Vou botar assim nessa caixinha. É, porque até para essa estrutura de trabalho que a gente tem, a gente tem sonhos de consumo. Exato. Então, a minha ideia era, por exemplo, conseguir bancar absolutamente tudo o que eu quisesse. Ter viagens, ter férias anualmente, conhecer o mundo inteiro, ter o carro do ano, ter uma conta bancária que eu não precisasse me preocupar com as coisas, ter um celular que eu era apaixonada, ter gadgets em casa que me ajudassem. É, e ter coisas assim incríveis e tudo mais. Então, era muito ligado ao ter a minha definição de sucesso naquela época. E hoje? Eu acho que ela é muito mais conectada à minha qualidade de vida e à minha saúde do que efetivamente sobre o que eu tenho. A gente passou por uma pandemia, a gente viu como a vida é frágil, a gente viu isso com os nossos olhos. O amanhã não faz parte da realidade. A gente não viu isso numa página de livro de escola. A gente viveu. A gente viu. A gente viu estatísticas de morte diárias. Pessoas incríveis, né? A gente via nossos pais saindo na rua e pensava, eles podem não voltar. Exato. Se eles esquecerem de lavar a mão. Se eles esquecerem de usar uma máscara. Pode ser a última vez que eu estou vendo essa pessoa. Pode ser a última vez. Então, a gente fazia check-in diário com pessoas que a gente amava para saber se elas estavam vivas. Quando a gente descobria que alguém que a gente amava tinha pegado Covid, a gente ficava em desespero. Nossa, minha irmã pegou Covid e eu fiquei desesperada. A gente viu coisas acontecerem que mudam a nossa perspectiva de vida. Muda a nossa perspectiva de sucesso. Muda a nossa perspectiva de qualidade, eu acho. Então, a sua visão de sucesso hoje é ter uma qualidade de vida melhor, uma relação melhor com as pessoas e desempenhar um papel social onde você é alguém que faça a diferença e não só sobre o que você tem. Acho que sim, também. Mas, assim, por exemplo, eu lembro quando a gente saiu do nosso emprego. Você saiu em 2014, eu saí em 2015. Eu lembro que a gente ficou dois anos sem ver ninguém. A gente, primeiro, não tinha dinheiro para ver alguém. A gente mora longe de todo mundo, então a gente não tinha dinheiro. Nosso trabalho não dava dinheiro quase nenhum. A gente não tinha carro na época, então a gente era muito limitado a transportes públicos. Eu vendi minha moto para a gente poder investir na empresa. A gente dedicou muita energia e muito dinheiro para poder sobreviver pelo sonho. A gente dizia não para tudo. E para todos. Para todos. Para a família, para os amigos. A gente sumiu. E a gente entrou numa imersão em que a gente chorava. E aí a gente falava um para o outro assim. A gente não pode cair junto. Se um entrar em crise, o outro vai estar bem. É que nem um jogo de vôlei, né? Porque o outro precisa levantar. Então a gente criou essa dinâmica de subsistência. Em que a gente estava longe de todo mundo. E que a gente tinha plena consciência. Que aquela fase era a fase de construção. Isso. Hoje, quando eu olho para isso que aconteceu ali entre 2015 e 2019. Foram nem dois anos. Foram quatro anos. Que a gente ficou muito assim. Em 2019, eu acho que foi o ano que a gente olhou para o nosso trabalho financeiramente. Acreditando que tinha dado certo. A gente tinha reconhecimento profissional. A gente começou a ganhar dinheiro. Sim. Não ganhar dinheiro do tipo, meu Deus, milionários. Não, mas a gente começou a ganhar dinheiro com o nosso trabalho. A gente começou a fazer publi. A gente começou a ganhar dinheiro com o YouTube. Teve um retorno financeiro de pessoas que acompanhavam o nosso trabalho. E decidiram apoiar o nosso trabalho. Então existia ali uma base financeira que começou a sustentar o nosso trabalho. Nossas contas. Que trouxe uma satisfação temporária para a gente, né? Exato. Foi a pandemia que veio um conflito de realidade. Exatamente. Porque aquilo que a gente estava construindo. A gente poderia ter construído com muita gente durante a pandemia. Se aproveitou do momento onde estava todo mundo em casa. Para criar conteúdo sob demanda. Sim. Só que a gente não estava bem psicologicamente. Então essa é a questão. No momento que você vê na balança a sua saúde mental sendo afetada pelos seus ganhos financeiros. Por tudo que você precisa fazer para garantir o seu status social. Você só tem dois caminhos possíveis. Ou você observa que o peso está irregular e não está equilibrado. E você precisa fazer alguma coisa para equilibrar de novo. Ou você não vê. Não existe outra opção. Não existe um terceiro caminho. Eu lembro... Eu acho que foi isso que pesou muito para mim durante a pandemia. Sim. Porque eu olhava para aquilo que a gente estava construindo. E o que eu refletia é... Eu não sou o que eu queria ser. Sim. Você não estava o que você queria ser. Não. Eu não sou. Então você não estava. Porque o sou é imutável. Você muda diariamente. Sim. Você nunca é a mesma coisa. Sim. Você sempre está alguma coisa que para você é confortável. Isso sim é uma realidade de um prazer. Sim. De uma paixão. Sim. Sobre o que você faz. Então eu não estava desempenhando ali. Por mais que eu tivesse saído da corrida que tinham me colocado. Uhum. Eu me sentia que eu tinha me colocado numa outra corrida que eu não me satisfazia também. Que não era a sua. É. Aí que entrou um peso. Porque eu comecei a atirar para todos os lados. Sim. Eu fiz curso de marcenaria. E não me satisfez. Isso é importante das pessoas saberem. Porque até esse momento. Até janeiro de 2020. Nós éramos coxinha nerd. É. E foi no início de 2020 que a gente desassociou da instituição coxinha nerd. E assumimos a postura crise panda. É. Eu estava pensando nisso hoje. Curiosamente. Por quê? Quando a gente era coxinha nerd. Existia uma persona coxinha nerd. É. Era um personagem casal, né? Eu nunca fui igual a você. Você nunca foi igual a mim. É. E essa instituição coxinha nerd. Fez a gente cortar membros nossos. É. Para a gente se encaixar nessa instituição. No momento que a gente caiu com a instituição coxinha nerd. E trouxe a instituição crise panda. Eu acho que a gente regenerou membros. Eram membros que não estavam com a gente há muito tempo. É. Foi no início de 2020. Esses membros não estavam com a gente desde 2012. É. 2011. No momento que a gente regenerou esse membro. Cada um de nós que a gente regenerou tudo aquilo que a gente amputou para fazer o coxinha nerd acontecer. Eu acho que começou também um processo de entender esses membros. Eles ainda cabem em mim? Eles ainda fazem parte de mim? Eles ainda me entendem? Eu ainda entendo eles? Como que eu vou lidar com esses membros? Eu fui por um caminho de autodescoberta. Você foi por outro caminho de autodescoberta. Com tanta diferença. E tá tudo bem porque eram membros diferentes mesmo que a gente amputou. É. Porque eles não cabiam no coxinha nerd. E eu acho que eu consegui, muito por eu ter criado o coxinha nerd originalmente sozinha, eu consegui entender esses meus membros muito rápido. Uhum. Porque eu amputei membros que ainda estavam ali. Meio que como membros fantasmas. É. Sabe? Mas você não. Não. Você amputou membros demais pra se encaixar no coxinha nerd. E é isso que eu penso. Porque tudo que eu fiz pra me encaixar no coxinha nerd não foi só sobre o coxinha nerd. Não. Toda a minha vida profissional. E por isso que essa frase bate no canto. Você já tava amputando há muito tempo, né, membros? Muito tempo. A empresa que a gente criou, né, e a modalidade de trabalho que a gente criou, ainda visava um desenvolvimento financeiro muito primal, meu. Sim. E aí eu comecei a olhar praquilo. E a pandemia serviu muito pra isso. Eu não sei se tudo isso que eu tô fazendo me satisfaz como pessoa. Se é você, né? Não era. Uhum. Nunca foi. E esse abismo que eu olhei, eu falei, caraca, não tem salvação. E aí vem terapia. Sim. Ajuda bastante. Até pra desvencilhar. Porque a terapia que eu fiz, ela trabalhou muito na ideia de... Do seu eu invisível. É. Sim. Através da terapia veio uma pergunta que é... Eu sempre tive vontade de estudar filosofia. Sempre foi algo que me encantava. E eu sempre imaginei que eu faria isso... Na velhice. Na velhice. Se eu não chegar lá. A pandemia trouxe isso, né? Se eu não chegar lá. Eu nunca vou ter estudado isso, que eu quero tanto estudar. Porque eu sei que é um talento meu. Observar a vida. Trabalhar a vida. Olhar pra outras pessoas. Olhar a sociedade. Eu sempre tive curiosidade. Eu sempre tive curiosidade. Mas eu não tinha ferramentas pra fazer isso. Parecia que o tempo todo que eu tentava olhar a vida, chegava alguém ou alguma coisa e falava... Não, não preste atenção nisso não. Vem fazer esse programa aqui. Não preste atenção nisso não. Vem gravar esse vídeo. Não preste atenção nisso. Não preste atenção no seu talento. Não preste atenção na sua paixão verdadeira. Sim. Sabe? E eu falei, não. É agora o momento. Eu sei que eu consigo trabalhar gravando vídeo. Eu sei que eu consigo trabalhar programando. Eu sei que eu consigo trabalhar com qualquer coisa. Se eu desenvolver essa paixão que eu tenho. Se eu desenvolver essa vontade que eu tenho. Foi muito encantador pra mim e transformador estudar filosofia. Porque realmente eu comecei a dar tempo pra quem eu sou. E comecei a questionar quem eu sou. Sim. Muita coisa mudou. E é claro que o abalo dessas mudanças pessoais modificam tudo. Tudo, claro. Você é uma onda na vida, né? Você gera impactos. Não tem como você fazer alguma coisa e não gerar um movimento externo, sabe? Isso acontece. E uma onda não vai só pra frente, né? Exato. Ela se retrai pra voltar. Pra voltar e gera novos impactos diferentes. E olha que interessante. Porque a gente pensa... E essa analogia é muito bonita, né? Da onda. A gente, enquanto onda, a gente é limitado àquele movimento. Só que se a gente lembrar que a onda faz parte do oceano. Você não é só a onda. Você é o todo. Desempenha... É, você é o todo. Olha que lindo. Tem dois livros que falam isso de formas diferentes. Assim, os dois são de Saramago. E eu acho que Saramago, de todos os autores que eu já li, ele é o que bate muito nessa tecla de várias perspectivas diferentes. E é por isso que a obra dele, ela é tão bonita individualmente quanto no todo. O livro Ensaio sobre a Cegueira, que é o que virou filme e tal, ele fala sobre como a privação de um sentido te leva a ações primitivas. É, você desempenha um eu mais primal. É, pra você poder suprir isso e de alguma forma sobreviver. Sim. O livro, especificamente, ele me foi recomendado pela minha psicóloga quando eu tinha 15 anos, porque ela falava muito sobre isso pra mim. Eu tinha um namoro completamente problemático, porque era um menino que já tinha 18 anos, e os meus pais enxergavam nele uma privação. O fato deles enxergarem que essa pessoa, que já era maior de idade na época, hoje, inclusive, isso seria visto assim, com olhos completamente diferentes. Eu acho que os meus pais já meio que viam. Como uma menina de 15 anos, cheia de sonhos, sabe, com uma visão de mundo que era uma tela em branco ainda, ele, com 18 anos, já trabalhando, já na faculdade, já com outros projetos e outras visões de mundo, me trazia sonhos dele e planos dele e perspectivas dele que estavam meio que contaminando a minha tela em branco. Esse era o medo dos meus pais. Por conta disso, eu fui fazer terapia. Minha mãe falou, calma, se eu não tô conseguindo e o pai não tá conseguindo, vamos pegar uma terceira opinião. Sim, é uma psicóloga dentro de casa, não rola, né? Entendeu? E aí eu fui fazer terapia. A terapeuta, ela olhava pra mim assim, você precisa de mais argumentos. Isso era o que ela falava. Você não precisa que eu te diga o que você vai fazer, o que sua mãe vai dizer. É o interessante, essa construção de Cristiane que a gente vê hoje. Sim. E o seu pai dizer o que você vai fazer ou o seu namorado. Você precisa de mais argumentos, opiniões que não sejam tendenciosas, de pessoas que você ama e que dizem que te amam. Sim. Nem eu, que sou profissional, ela falava muito isso. Leia Saramago. E aí ela me deu o ensaio sobre a cegueira. E eu lembro que a gente teve sessões sobre ensaio sobre a cegueira, já era review que eu fazia com a psicóloga. Caramba, é verdade. E eu falava assim, mas é impressionante como a gente não enxerga, mesmo enxergando. E era sobre isso, né? Tanto Saramago, quanto a minha visão de mundo naquele momento. E o ensaio sobre a lucidez trabalha exatamente a mesma coisa, só que sem a limitação de sentido. Politicamente, né? O ensaio sobre a lucidez, toda eleição, quem me conhece sabe, eu recomendo que leiam esse livro. Ele fala muito sobre como que uma sociedade, como o povo, tem o poder sem saber. E que quando o povo decide não tomar decisão, a sociedade não anda. Tem um diálogo que eu amo, que é logo no início do livro, que é sobre o partido de direita, o partido de esquerda e o partido de centro. E eles, um acusando o outro de ser o grande manipulador da sociedade. E eles falando assim, mas não é nem responsabilidade da direita, nem da esquerda e nem do centro. É do povo. E o povo não é de direita, nem de esquerda e nem de centro. O povo é vida. O povo é o dia a dia. E quando o povo vai comprar arroz no mercado, eles não querem saber se o posicionamento do arroz é de direita, de esquerda ou de centro. Eles querem saber se o arroz aumentou o preço. É muito ponta de faca para saber como que chegou naquele preço do arroz. É, porque a gente está acostumado, historicamente, a fazer manutenção do poder, né? A sociedade, ela se desenvolve sobre uma manutenção do poder mais digna. A gente entra sempre em discussão. Porque o que faz a gente mudar de poder, de escolhas para o poder político, é aquela questão sobre corrupção. É a questão sobre a qualidade de vida das pessoas. Então, tem diversas questões que estão sendo trabalhadas ali. Mas a questão que está sendo trabalhada e discutida ali não é sobre a questão, e sim sobre o povo. Sim. Sobre a vida. Sobre o desenvolvimento. Aí a gente consegue retornar para o tema dessa seguinte perspectiva. Se existir uma utopia, onde a nossa satisfação financeira não é o tópico principal do nosso desenvolvimento de carreira e desenvolvimento profissional, será que a gente se sentiria mais digno sobre o que a gente faz? Será que a diminuição da corrupção... Se não tivesse a questão financeira. É, não existia dinheiro, né? Porque a gente precisa ainda da troca. A gente precisa ainda de uma questão de valorização sobre aquilo que a gente consome. Sobre aquilo que a gente troca. Sim. Existem os valores das coisas. Só pensar no antes, né? Existiu uma época em que as pessoas trocavam. Em que você tinha o mocinho que criava gado, o mocinho que plantava, e em algum momento eles se encontravam na praça todo domingo, não foi assim que surgiu a feira? Se encontravam na praça no domingo para trocar. Existiu essa época já. Nessa época todo mundo tinha valor, porque todo mundo precisava do que o outro produzia. Exato. A gente não só via valor no que a gente fazia no nosso trabalho, como a gente entendia o valor do trabalho do outro para a nossa própria sobrevivência. Total. E aí é fácil de você pensar, por exemplo, em que o cara que entrega comida no iFood, ele tem um valor muito grande, porque é ele que está trazendo a sua subsistência. Faça chuva, faça sol. Exato. Hoje em dia, a nossa relação pessoal tão tecnológica, né? Que a gente para de pensar nisso. Sim. A gente para de pensar sobre o valor daquela pessoa para você. É, o valor das coisas. O valor das pessoas. Hoje, com a discussão da inteligência artificial, e eu acho que a gente pode ter um outro episódio sobre o nosso eu invisível da inteligência artificial. Mais uma hora da conversa. Só já fazendo essa provocação para a gente trazer para um próximo episódio, é como se você tivesse saltado dez degraus de uma vez só. Para muita gente, sabe? Eu acho que essa questão da internet, do status social, virtual, escalonou de um jeito tão rápido para uma parte da população e para outra não. Convenhamos, né? Em 2024, nesse momento que a gente está vivendo agora, tem gente que passa fome. Tem países em guerra. Mas aí pensa no seguinte. Pensa na estrutura de sociedade que a gente vive hoje, né? As cidades, elas foram crescendo. Existe toda uma cultura voltada para você crescer. Uma cidade grande é uma cidade que tem mais prédios. Sim. Uma cidade que tem, comparada com a outra, a que vale mais é que tem prédios mais altos. Sim. Porque as pessoas que valem mais na sociedade... Estão mais altas. Estão no topo. Sim. Toda essa metáfora de subir degrau está toda desempenhada na nossa estrutura social. Uma pessoa que está muito no topo, ela se afasta do chão. E a pessoa que está passando fome está no chão. A pessoa que está passando necessidade está lá. Pega só no nosso país, assim. A internet boa está nos grandes centros. Existem cidades brasileiras que não têm internet. Que não têm cinema. Que não têm acesso à informação, à tecnologia. A toda essa discussão tecnológica que está acontecendo hoje. Agora vê, né? Se aqui no Brasil, falando só no nosso recorte. Sim. Aqui no Brasil, você tem cidades que não têm saneamento básico. Que você entende que seja o básico. Sim. Se você tem pessoas que não têm acesso à informação, tecnologia, a estudo, não têm saneamento básico, não têm comida. E na outra ponta, você tem grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba. Onde você se conecta com facilidade à internet, você tem acesso à energia. Você tem tudo básico. Tudo básico. E aí você tem acesso à informação. Isso. Ao ponto de ter acesso à internet. Ao ponto de ter uma discussão sobre inteligência artificial, substituir prestadores de serviço de determinadas carreiras. Porque também não são todas. Não tem como uma inteligência artificial, por exemplo, capinar o campo. Sim. Só que quando você pensa... Ainda. Ainda. Só que quando você pensa nesses dois extremos que estão aqui no Brasil. Você fala, cara, aquela pessoa que não tem nem saneamento básico. Ele não tem noção dessa discussão que está tendo aqui nesse ponto. E aí o que é ensinado para a pessoa que está passando necessidade sem nenhuma dessas coisas básicas, né? Dessas estruturas básicas de sociedade. Sim. O que é ensinado para ela é que ela tem que sair daquele lugar e ir para um lugar onde tem tudo isso. Sim. E aí para ir para um lugar onde tem tudo isso, ela precisa se esforçar muito. Nossa, é um absurdo. Sim. E o que é ensinado para a pessoa que tem tudo básico é que o que ela tem é o normal. E aí bloqueia totalmente a visão dela sobre todos esses conflitos pessoais e sociais. Porque a gente viveu isso. Sim. O início do nosso profissionalismo e da nossa carreira era totalmente voltado para isso. Então a gente estudou, a gente teve todas as necessidades básicas supridas. E a gente entrou no mercado de trabalho. E aí a gente começou a ganhar dinheiro. E a gente começou a subir profissionalmente na nossa carreira. Ter uma ascensão tanto social quanto profissional, mas não era o suficiente. Porque a gente não sabia o que a gente estava fazendo. Você chegar para o seu chefe na sua empresa e falar, tá, e qual é o próximo passo? Sim. São esses bloqueios visuais sobre o que a gente desempenha. Então se uma sociedade utópica onde o desenvolvimento financeiro não é a prioridade, mas sim a nossa satisfação profissional ser suprida pela nossa paixão verdadeira, se a gente colocar o nosso talento verdadeiro dentro de qualquer profissão, a gente vai estar desempenhando não só por nós. A gente vai estar desempenhando pelo outro. E eu acho que é isso que a gente tenta desempenhar no nosso trabalho hoje que nos satisfaz. Porque satisfação financeira não existe. Eu pensei muito nisso recentemente porque a Jilt Jilt, que era criadora de conteúdo, nasceu de uma brincadeira, a criação de conteúdo dela. De repente ela foi chamada de voz de uma geração. Sim. De repente ela foi chamada de voz da razão. Sim. De repente ela estava em todas as telas. De repente ela era a única capaz de julgar e opinar sobre qualquer coisa. Foi colocado nas costas dela um peso social muito grande para a criação de conteúdo na internet. E ela começou a ganhar dinheiro com aquilo. Até que ela decidiu alargar tudo e mochilar, só que de carro. Durante a pandemia. Durante a pandemia pelo Brasil. E aí ela acessou pessoas e viu coisas. Eu lembro de posts dela assim no meio da estrada com queimadas acontecendo. E ela falando, gente que absurdo, não tem ninguém aqui para conter essa queimada que aconteceu com a natureza. E ela criticava, ela falava, tem ninguém aqui filmando isso para mostrar pessoas que poderiam fazer alguma diferença. E ela disse, nos poucos vídeos que ela criou nesse período, ela falava muito sobre o quanto ela se encantou ao ver pessoas. E conhecer pessoas. Isso. Com origens diferentes, histórias diferentes, objetivos diferentes. E nesse caminho ela largou a internet. Eu acho que é tão visceral você descobrir a realidade para além das telas. É tão visceral você descobrir a realidade para além do seu próprio umbigo. Para além do seu próprio sonho. Para além do seu próprio planejamento de status social. De consumo. De objetivo. De ideia. De planos. Você descobrir que existem milhões de pessoas no mundo. Que vivem com o básico do básico. E são 100% felizes e satisfeitas com o que tem. Da mesma forma que existem pessoas no mundo que tem absolutamente tudo. E se sentem completamente vazias. E se sentem como se não tivesse chegado nem no segundo degrau da escada da própria vida. Que você coloca a sua existência em perspectiva. Isso. Muita gente pergunta o que aconteceu com a Jiu Jiu Jiu. O que aconteceu com ela. Por que ela sumiu. Talvez porque a vida real tenha consumido ela de uma tal forma. Que a vida virtual perdeu o sentido. Que as palavras dela. As ideias dela. E as opiniões dela. Tenham perdido o sentido até mesmo para ela. E eu penso se isso não deveria ser. Muita gente faz isso no caminho de Santiago de Compostela. Enfim. Nos diversos caminhos de alguma coisa. De você parar e ouvir os sons do seu próprio silêncio. Se esse não deveria ser o caminho de todo mundo. Se a gente não está tão preocupado em ter tanta coisa. E dar essas satisfações sociais tão insistentemente. Que talvez parar de se cobrar. E ouvir os sons do seu próprio silêncio. Talvez prestar atenção no seu eu invisível. Seja realmente a única coisa que a gente veio fazer nessa vida. Eu acredito que todo mundo tem um talento primordial. Essas construções sociais fazem a gente soterrar esse talento primordial. Sempre. Porque quando a gente é criancinha. A gente sabe do que a gente gosta. A gente sabe do que a gente é bom. A gente sabe o que a gente pode fazer pelo outro. Sim. Né? Quando a gente vai brincar. A gente sabe identificar o talento de outros amigos. E a gente sabe se colocar numa micro sociedade. Onde as coisas são mais felizes. Onde as coisas funcionam. Funcionam. Só que a vida adulta e todas essas imposições sociais. E culturais. E familiares. Fazem a gente se afastar um pouco desses talentos primordiais. O que eu aprendi profissionalmente. Nas minhas escolhas. Nas nossas escolhas. Quando eu me pergunto. O que eu posso fazer pelo outro. Com um talento meu. Onde eu não negue aquilo. Para dentro do meu trabalho. Da minha carreira. Eu não vou negar um talento meu. Para desempenhar dentro da minha carreira. E consecutivamente. Aquele talento. E aquilo que eu estou construindo. Vai desempenhar na vida do outro. Alguma consequência positiva. É muito mais valoroso e satisfatório para mim. Do que a pressão que colocaram na minha cabeça. Quando eu era mais novo. Sim. Sobre o desempenho financeiro. Essa frase. Essa brincadeira de Instagram. Que apareceu na minha timeline. Fez eu refletir tudo isso. E eu fiquei muito tempo refletindo sobre isso. E falei. Cara. Esse é um ótimo episódio para o Invisível. Porque se a gente puder compartilhar. Um pouquinho da nossa experiência. Um pouquinho da nossa história. Não só experiência. E da nossa história. Da trajetória mesmo. Porque a gente está mudando o tempo todo. Eu acho que hoje. Quando eu olho para quem eu sou profissionalmente. E quem eu sou enquanto pessoa. Para o meu eu invisível. Eu acho que eu estou muito mais conectada a ele. Do que conectada ao que os outros esperam de mim. Sim. Ou conectada à imagem que eu preciso demonstrar. Socialmente. Assim. Sim. Hoje eu levo muito a sério o número de pessoas em qualquer conversa. Eu levo muito a sério. Eu valorizo muito isso. As redes sociais trouxeram a ilusão de que você precisa de milhões de pessoas te ouvindo, te vendo e te acompanhando. Para que você seja relevante. Essa frase é tão problemática. Tão complexa. Pessoas tiram vida quando elas se consideram irrelevantes. E você dizer que existe uma métrica criada por alguma agência de relevância. Um algoritmo. Um algoritmo. Existe um algoritmo que dosa a sua relevância. Quando você diz isso. Você está afirmando que qualquer pessoa abaixo dessa linha é irrelevante. Quando eu esclareci isso dentro da minha cabeça. E eu pensei assim. Eu vou gravar um vídeo dizendo o que eu penso. Se cinco pessoas assistirem e conversarem comigo sobre o que eu estou falando. Já está bom. Elas são relevantes. São muito. Porque pensa numa sala. Eu estou aqui falando. Eu tenho cinco pessoas me ouvindo. E essas cinco pessoas estão prestando atenção no que eu estou dizendo. Estão interagindo comigo. E já é uma conversa complexa. Sim. Considerando que sou eu mais cinco. Nós somos seis. É verdade. Pensa numa mesa de bar. Com seis amigos conversando. Já é uma mesa complexa. De você gerenciar um tema para todo mundo concordar. Quando eu realizei isso mentalmente. E eu falei. Eu não vou cair nesse papo. Eu não vou cair nessa armadilha de acreditar que número um. Eu sou irrelevante. Sim. Não sou. Desculpa. Mas não sou. Não sou. Nem para mim. Nem para quem está perto de mim. Então os outros que lutem. Se eu falando sozinho. Eu já sou relevante para mim. Entende? Se eu falando comigo no espelho. Já estou tendo uma relevância. Exato. Imagina com outra pessoa. Primeiro. Não vou cair nessa armadilha de acreditar que existe uma nota de corte. E que eu estou abaixo dela. E portanto sou irrelevante. Segundo. Não vou construir com as minhas próprias mãos. E com o meu próprio sangue. Uma escada imaginária. Que me leve de alguma forma. Para algum lugar que eu não sei qual é. Essa linha de corte. Que ninguém fala. Não é claro. Não é claro a linha de corte. Eu não enche essa linha. É. E você também não sabe o que tem do outro lado da linha. Exato. Vai ter uma outra escada. Exato. Tipo. Ah. Eu vou subir para caramba. Me esforçar para caramba. Para chegar lá em cima. E opa. Tem outra escada para eu subir para caramba. Que isso cara. E aqui eu vou falar uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse falar. Durante a pandemia. Eu lembro do momento exato. Em que você estava numa crise de depressão muito profunda. E de autodescoberta. Eu olhei para a mesma. Eu interpreto dessa forma. Eu não vou nem lembrar de como é. Mas quem é católico vai saber do que eu estou falando. Quem é cristão na verdade vai saber do que eu estou falando. Eu comecei a perguntar para o Google. Dúvidas da minha cabeça. Um dia eu estava no quarto. Lendo. Sozinha. E aí eu falei assim. Eu estou me sentindo. Como se eu tivesse uma grande escuridão na minha frente. E eu não soubesse aonde eu tenho que pisar nessa escuridão. Para eu ali no meio da pandemia. Tá gente. Sim. E aí eu pesquisei isso no Google. Eu estou me sentindo no meio de uma escuridão. E o Google me trouxe uma citação bíblica. Que era do Vale das Sombras. Ah, sim, sim. Eu amo essa citação. Mas eu não vou lembrar para falar agora qual é. Porque não sou essa pessoa. Pesquisa aí. Vamos ver. Aí eu encontrei o seguinte trecho. Salmo 23, 4. Não sei exatamente o que isso significa. Que é o dia do seu aniversário. Que é o dia do meu aniversário. Curiosamente. 23, 04. Mas fala assim. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Não temerei perigo algum. Sim. Pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. E aí tirando a parte religiosa da história. E a existência de um ser salvador. Ou qualquer coisa assim. No que eu me apeguei? Independente de uma companhia espiritual. E eu tenho a minha espiritualidade. Eu estou aqui. O meu eu dessa vida. O meu eu dessa existência. Está comigo. E esse meu eu. É o meu principal suporte. Eu nasci comigo. Com esse corpo. E eu estou me acompanhando nessa minha vida. Então mesmo que eu esteja num processo de ansiedade muito forte. E que eu esteja passando por um momento muito nebuloso. Muito escuro. Esteja me sentindo nessa escuridão. Sem enxergar o caminho. Sem ter uma luz me guiando. Um direcional. Uma esperança. Alguma coisa que eu possa justificar para eu dar um passo. Só existe uma pessoa capaz de fazer isso. Só eu mesma. Se eu estou com esse sentimento de. E agora? Qual é o meu próximo passo? O que eu faço da minha vida? O que eu faço para eu alcançar os meus objetivos? Eu só vou saber se eu me levantar. E se eu fizer. E se eu tentar alguma coisa. E se eu correr atrás de algo que me faça feliz. Que me complete. Que me realize. Porque eu não podia ser uma boa companhia para você. Você não podia ser uma boa companhia para mim. Se a gente não estivesse feliz com quem a gente era. Naquele momento. Compreender isso de quem a gente era. Isso também faz muito parte da nossa trajetória. Como que você vai ter sucesso profissional. Se você não estiver bem com quem você é. Se você não estiver eticamente conectado com o que você faz. Se você não estiver funcionalmente disposto. A entregar tudo. Que aquele caminho que você escolheu vai te cobrar. É muito pessoal. Não é sobre o externo. Não é sobre a satisfação social. Não é sobre o seu carro. Não é sobre a sua casa. Não é sobre as suas conquistas financeiras. Não é sobre o quanto você tem na sua conta bancária. Mas sobre o quão feliz e realizado você é. Com a vida que você escolheu seguir. E isso não tem nada a ver com o dinheiro. Isso tem a ver com você. E com o quanto você dorme bem com aquilo ali que você está fazendo. Então se não for um problema o dinheiro. A gente pode ter qualquer profissão. Sim. Porque a gente está bem com a gente mesmo. Sim. Lindo. Acho que a gente pode terminar por aqui. Você já sabe agora o que você tem que fazer. O que é? Comenta aqui. Boa. Avalie o nosso podcast. Divida com a gente suas impressões. Seus pensamentos. Não sei se tem algum corte em rede social. Mas caso tenha interaja lá também. Boa. Nas redes sociais nós somos Cris Panda. E Cris e Panda. Os arrobas estão aqui. Na descrição. E é isso. Divida com a gente seus pensamentos. Porque essa conversa não termina aqui. Pelo menos é assim eu espero. Eu também espero. Eu espero que ela ecoe na sua vida. E gere novos pensamentos e novas conversas para você também. Se você quiser que a gente desenvolva algum pensamento e reflexão. A partir de uma angústia. Ou de uma... Provocação. Provocação. Compartilhe com a gente que a gente também trabalha aqui. A gente traz para cá essas pautas. A gente já tem um montão de pautas. Sim. Se um post no Instagram gerou essa mais de uma hora de conversa talvez. Tem muita coisa que a gente queria dividir com vocês. Tem muita coisa que a gente pode dividir com vocês. Porque isso aqui é a nossa realidade. A gente está trabalhando para desenvolver o nosso eu invisível. O desenvolvimento desse projeto é um sonho antigo nosso. Sim. Que está se tornando realidade. E agora que a gente está usando a nossa sala como cenário. Quando a Mendes vai terminar nossa sala. Sim. Em algum momento eu termino. Sim. Beijos. Beijos. E até o próximo eu invisível no mês que vem. Tchau. Tchau, Leia. Tchau. 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 Tchau.